Música Oi gente, tudo bom? Hoje é dia 31, a gente vai fazer um vlog de viagem, a gente vai pra praia De novo Que horas são? 6 horas Tá quase amanhecendo e a gente já vai sair Eu acordei 4 e pouco, que horas você acordou, mano? 5 horas E é isso gente, daqui a pouco a gente mostra mais pra vocês Ó gente, tá amanhecendo já E a gente já está indo Música Música A gente já passou o primeiro pedágio Agora vamos ir, né? Agora que a gente já achei a BR A cidade de Guaratuba e estamos chegando na praia Música Minha mãe e meu pai foram dar uma volta e nós estamos sentados aqui um pouco curtindo, né? Sai aqui, agora a gente vai ficar de pouco Daí depois a gente vai entrar lá na água Beijo Música Música Tava bem geladinha, mas tava gostosa E só que eu nem molhei meu cabelo ainda Molhei só as pontinhas E agora a gente tá morrendo de fome, né amor? Fomei, a gente vai comer, montaninha pernestosa E vamos descansar, porque eu tô muito cansada Gente, a gente quase nem dormiu Não teve nem tempo de dormir, né amor? Isso aí A gente levantou cedinho Ainda bem que a gente chegou na praia cedo e a gente achar que tá cheio de carro na rua Chegou, mas nem tava, né amor? Não Chegou bem rapidinho Daqui a pouco a gente vai almoçar e a gente mostra pra vocês Amor Como é que? Porque eu comei esse alimentar um pouco Vamos lá que tá osso Né amor? Foi Gente, olha o tamanho do nosso prato É isso que eu tô com o papo Com o papá E o... Te amo Te amo A gente veio pra praia, mas tem que aguentar cada coisa Por Deus é o que, né? Faz parte Faz parte da vida Tomando um sorvetinho Que bom Gente, agora a gente veio aqui jantar A gente vai lançar, na verdade Daí daqui a pouco a gente vai lá ver os fogos Agora é nove horas E a gente não gravou mais pra vocês porque a gente tem que se arrumar e tal É isso aí Agora, só até daqui a pouco Até daqui a pouco Até daqui a pouco A gente vai lançar Quero que a gente vai lançar Quero que a gente vai lançar Véu Vai lançar Tchau Lá P cycle E f除 Tchau Tanto amor, que massa Olha o dano, filma, que massa Que massa Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer E esse é o mistério de Deus que eu gostei Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não Já é o bastante Deus é conhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro te ouvir Se você não desistiu, Deus não vai ter Deus não desistiu Ele está aqui Pra te levantar E se o mundo te quiser Amém Tchau, bom dia Bom dia Feliz 2017, gente A gente está acabando A gente está muito sono Daqui a pouco a gente vai para casa Porque a gente veio tomar café Acabou de ir para a praia Daqui a pouco a gente vai morrer Estamos muito sono Muito sono Não indo nada no carro E a noite fez Depois disso Bom, gente, agora a gente entrou na água Vocês podem ver A gente está bem molhado, né amor? Isso aí Nossa, a água estava muito gostosa Começava gelada, meio depois Ficou muito gostosa A gente tomou café lá Que eu vou mostrar pra vocês A gente andava com uma cara muito boa Porque tinha acabado de mal dormir E agora a gente já tomou um banho, né amor? Tomou um caldo Um caldo E acabou que a gente vai entrar de novo Mas aí a gente vai para casa É, a gente vai para casa lá Umas três e pouco Porque o trânsito deve estar cheio Hoje é dia primeiro Mas como vocês sabem Feliz ano novo Acho que eu já falei isso Mas feliz ano novo E é nóis É nóis Já daqui a pouco O movimento da praia Só para vocês verem O tanto de guarda-sol Acho que vocês sabem mais ou menos O tanto de pessoa que tem aqui São duas horas da tarde A gente está torrando aqui no sol Sério mesmo A sensação A gente está tomando agora Está de 40 graus a sensação Um pouquinho para ligar a tarde Bem gelado, né amor? Bem gelado Bem gostoso A gente está morrendo no sol E já já a gente vai embora E é isso Tinha o caso agora Nesse calorzão Morrendo no carro E tem mais praia, né amor? Tendo aqui Vem Na semana Pesado 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 Foi 步 Vez 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 Obrigado.